Pessoal! Pessoal! Mano, você é o Robin. Não vão acreditar. Me deixem entrar. Primeiro balanço, popozão aí. Qual é? Preciso mesmo? Olha, pensa bem, cara. Você não vai entrar até fazer aquela reboladinha. Isso nunca funciona na vida real. Que parada foi essa? Ah, é aberração que eu mantenho acorrentado aqui. Aberração? Coal! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri